Chegou um novo easter egg de uma blueprint de arma secreta dentro do DMZ, mais precisamente dentro do Couchet Complex. Nesse vídeo eu vou ensinar exatamente como você vai fazer para desbloquear esta blueprint, Hattie Madness. E como você pode ver, ela é simplesmente linda e maravilhosa. Esse é, sem dúvida, o easter egg mais complexo que tivemos até agora dentro do DMZ. Para isso, ele vai existir várias tentativas para você encontrar todas as partes. Eu vou detalhar tudo para vocês aqui para se tornar o mais fácil possível para você encontrar todas essas peças para desbloquear esta nova blueprint secreta. Então se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, eu só peço que você esmaga o botão do like e se inscreva e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. É de graça e você me ajuda pra caramba. Existem cinco pedaços desta arma que você vai precisar encontrar no total. Se você for direto para a seção de desafios no menu principal, você pode ir nos desafios do DMZ e lá você vai poder acompanhar as partes das armas que você está faltando e que você ainda não encontrou. Você pode encontrar e extrair esses pedaços de armas na ordem que você quiser. Mas eu vou mostrar as partes mais fáceis para você encontrar e depois a gente passando pelas mais difíceis. Esse easter egg funciona desta forma. Uma vez que você encontrar uma das partes das armas, você precisa extraí-la com sucesso para desbloquear a primeira parte do plano. A primeira parte da arma mais fácil de você encontrar sempre vai ser na fábrica química. Existem várias áreas onde você pode encontrá-la e ela sempre estará em algum lugar aleatório nessa seção central da fábrica química, que é essa parte escura que você está vendo aqui agora. Então certifique-se de você olhar as partes centrais, principalmente nessas partes onde tem pedaços de metralha, pedaços destruídos. Passe sempre por esses corredores apertados e escuros que você vai conseguir encontrar a primeira parte que será o cano da Kastov. Já a próxima parte da Blueprint vai ser o carregador. Ele é praticamente 5 vezes mais difícil do que encontrar este cano que você encontrou agora no escuro. Esse item pode ser encontrado na divisão de pesquisas e defesa do mapa, que é facilmente acessível entrando através dos complexos pela entrada no Oasis, no noroeste do mapa. Normalmente, ao passar por essa divisão de pesquisas e defesa, você vai precisar resolver um conjunto de puzzles para fechar as portas do Bunkers com botões, para assim livrar do gás radioativo. Mas é muito importante que você pegue todas as máscaras de gás duráveis que você encontrar, como também os bloqueadores de radiação, pois eles são essenciais para encontrar esta parte da Blueprint nesses Bunkers radioativos. No total, existem três salas que você precisa repetir o processo desses quebra-cabeças. Mas na segunda e na terceira sala, que fica mais complexo, onde todas as portas do Bunkers não se fecharão manualmente e você vai ter que fazê-lo de forma manual, girando a válvula de fora para dentro. Mas é dentro desses Bunkers que você vai ter a chance de encontrar o spawn dessa parte da arma, que é o carregador. Algumas pessoas têm encontrado dentro desses Bunkers na terceira e última sala e alguns encontram também na segunda. No entanto, há uma chance de que ele não apareça em nenhum desses Bunkers. Se isso acontecer, você vai precisar procurar as duas chaves da saída da divisão de pesquisa de defesa A e B, que elas podem ser encontradas justamente nesses próprios Bunkers. Então, se você não encontrar o carregador dentro dos Bunkers, você vai precisar levar essas duas chaves A e B para poder abrir a passagem secreta que vai dar em direção à usina química. Lá você vai encontrar a nova porta secreta à sua esquerda, que você vai inserir essas duas chaves para acessar o caminho secreto que você desbloqueou. Isso vai levar a uma sala completamente isolada que não pode ser acessada de nenhum outro modo. Só é possível através desta sala escondida. E além disso, existem outras partes do projeto que você pode encontrar. O próximo que a gente vai focar vai ser a lente. Ela vai ser encontrada na parte do alojamento do complexo. A forma mais fácil de você acessá-la é através do complexo pela entrada do vilarejo de Itarique. Esses alojamentos são divididos em dois quebra-cabeças na parte subaquática, onde você precisa nadar de um lado para o outro e voltar à superfície. Depois de passar pelo primeiro quebra-cabeça e chegar perto de um túnel, você vai ver uma parede com a placa com um X na madeira marcada, que você pode explodir utilizando a Centex ou uma C4 para revelar uma nova área secreta, que é lá onde você vai encontrar a mira. Certifique-se de você ter um respirador na sua atualização de campo. Caso contrário, você não terá oxigênio para sobreviver dentro desta sala. As duas últimas partes do projeto podem ser encontradas na área chamada de Alpha Cluster, que são as partes dos servidores. Para abrir esse Alpha Cluster, você precisa estar dentro da usina química e seguir pelas bordas até encontrar uma área grande com a parede iluminada vermelha, onde você vai notar que está faltando algo. Você vai precisar de uma bateria de carro e um cabo de baterias. Eu altamente recomendo você obter esses dois itens antes de entrar no complexo de Couché, porque você pode encontrar facilmente lutando nas oficinas e também nos postos de gasolina estes dois itens. Então, após você colocar a bateria e o cabo, nas duas portas vão se abrir, uma na direita e outra na esquerda vão dar acesso ao Alpha Cluster. Quando você entrar no Alpha Cluster, que é a parte dos servidores, você seguirá para um corredor muito longo, mas tenha cuidado que tem uma metralhadora que vai estar esperando por você. Você vai ter que seguir em direção ao ícone X4, para chegar em uma grande área aberta, onde você vai encontrar duas, onde você vai encontrar as duas últimas partes dessa blueprint. Essa área está cheia de armadilhas e metralhadoras, portanto tenha muito cuidado. Nesta parte agora eu vou te explicar como você vai fazer para abrir a sala secreta, onde vai conter a empunhadura da Kastov. Primeiramente, você vai precisar encontrar três laptops do Alcatala e levá-los para dentro da sala do servidor. Se você encontrar esses laptops em Almazra, antes de entrar no complexo, pode trazê-los também com você. É um pouco mais raro de encontrar em Almazra, mas você pode encontrar facilmente dentro do complexo. Se você começar pelo estacionamento da cidade de Almazra, você entrará pela extração de informações. Lá você pode procurar em todas as pequenas salas, porque lá tem muitos computadores e com certeza você vai encontrar muitos laptops do Alcatala. Assim que você tiver os três laptops, você tem que entrar na parte do Alpha Cluster, que é a parte dos servidores, na parte das plataformas elevadas. Você vai encontrar hackers de servidores. Em um dos lados dos hackers haverá um fio solto que vai aparecer uma mensagem para conectar o laptop do Alcatala. Se você fizer isso, aparecerá uma mensagem indicando que o servidor foi hackeado e você poderá seguir para o outro hack dos servidores. Todos terão um fio solto embaixo. Existem quatro desses fios soltos no Alpha Cluster, mas apenas três deles ativam o processo. Portanto, continue procurando todos os lados em diferentes servidores até encontrá-lo. Enquanto você conecta o servidor do Alcatala, você atrairá a atenção dos inimigos, então tenha muito cuidado e peça aos seus companheiros de equipe que fiquem sempre de olho em você. Depois de você conectar o terceiro e último laptop do Alcatala, você receberá uma mensagem informando que o servidor foi completamente hackeado. Vá até o canto da sala da Alpha Cluster, que é essa parte dos servidores, suba para ver uma porta que tenha a opção de ativar. Ao abri-la, você vai encontrar esta sala secreta. E no meio desses outros servidores, você vai encontrar a empunhadura da Madness Grip. E agora eu vou mostrar como obter o Muzzle, a boca da arma, que é o segundo segredo, é o segundo easter egg que você vai precisar fazer para poder encontrá-lo. Primeiro você vai precisar encontrar o detector R4D, que é aquele sensor de calor que você vai encontrar na usina química, na parte escura. Na parte escura tem duas salinhas que você pode encontrar esse R4D. Depois que você obter esse acessório, você vai para o lado oposto da sala do Alpha Cluster, onde você vai encontrar duas metralhadoras e inimigos muito difíceis. Certifique de limpar aquela área antes de você seguir adiante. Depois você vai notar que tem uma metralhadora que está bloqueando uma porta com um teclado numérico. Use o seu detector R4D no teclado para você ver um código secreto com três letras russas. Tire uma foto para você não esquecer desses números no seu celular. Depois, ao redor do Alpha Cluster, haverá quatro lousas diferentes que você precisa examinar utilizando esse detector R4D. Examine-o e tire uma foto para você registrar e saber quais são os números. Em alguma dessas fotos haverá um número russo que corresponderá a uma das letras do código. A primeira lousa vai estar sempre abaixo do teclado, no centro do Alpha Cluster. Há uma outra lousa desta secção, no lado oposto da sala. Há também mais outra lousa nesse mesmo local. Você vai precisar examinar cuidadosamente todas as quatro imagens das lousas, pois em algumas delas você encontrará um número de seta apontando para uma letra russa. Alguns números são óbvios, é fácil de ver, enquanto outros são mais difíceis. Então observe atentamente. Mas caso você não conseguir encontrar todos os três números, tente diferentes combinações até você desbloquear a sala secreta. Geralmente a gente encontra já dois números facilmente. O terceiro eu fiz por exclusão. Fui tentando todos os números até encaixar perfeitamente. Se você encontrou os números, você vai precisar colocá-los esses números na ordem correta. Como são os números russos, você vai ter que seguir da esquerda para a direita, de acordo com os códigos que estão na parede. Esse código será diferente para cada partida. Então lembre-se sempre de anotar e se você apenas encontrar dois números, sempre faça por exclusão o número que está faltando para você conseguir a sequência correta. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar os três números, então eu fiz apenas com dois números e fiquei fazendo essas tentativas e deu certo. Eu recomendo também que você tente diferentes combinações até obter o número final. Então entrando dentro da sala secreta, à esquerda, você vai encontrar a última parte do projeto da arma. vai ser a empunhadura Muzzle Madness. Então depois que você extrair todas essas cinco partes do projeto de arma, você vai verificar lá nos desafios e verá que os seis estão completos, pois você obteve todas as cinco partes do projeto de arma. Isso vai desbloquear para você o projeto Hatter Madness, que é um projeto de arma da Kastov 746. Espero de coração que esse guia tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou, só peço que você deixe um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva para não perder mais dicas e truques aqui do DMZ como esse daqui. Muito obrigado pela doença de vocês, fiquem com Deus, vou ficando por aqui, valeu, falou!